Não é do dia para o outro, não é, acabou. Pessoal, antes, só para que você entenda, só para que você, antes de existir isso daqui, antes de existir isso daqui, existia Telex, Sedex, aquela máquina de escrever. E você sabe como era dado o golpe naquela época? Aquela época era um livro negro com o nome de todos nós. E para aprovar você, eu olhava nome por nome do cadastro para achar você se estava na lista negra. E nós marcávamos com a caneta quem era você, caloteiro, golpista, bandido, ficou devendo 10 meses, não pagou. Nós escrevíamos manualmente. A cada 6 meses, essa mulher me ligava. Leandro, e aí, você conseguiu? Fala aí, Elaine. Eu estou quase vendendo a loja, falta pouco. Me espera mais um pouco. Juro por Deus para vocês. O Itaú nunca me negativou no SPC. Essa mulher nunca me negativou. Nunca me processou. 100 mil reais. A primeira coisa que eu fiz, quando pegar o dinheiro, é pagar o Itaú. Eu falei, olha, eu consegui 20 mil reais. A gente consegue negociar 20 mil? Ela falou, não pode ser 21 mil? 21 mil vai me fazer... Mil dos 21 vai me fazer falta. Aí, eu lembro que foi 20 mil e 200, uma coisa assim. E aí, eu perguntei para ela, eu vou ficar com restrição interna? Ela falou, jamais. Está aqui, olha. A prova para vocês. Eu tenho os melhores cartões do Itaú hoje. Até o The One. Então, vou falar para você. Eu poderia falar com vocês que o meu score está travado em 550. Porque todos esses cartões foram aprovados com um score abaixo de 600. E eu vou desafiar você aqui agora. Então, eu vou desafiar você. Qualquer um que falar para você de trava de score, pede para ele mostrar o melhor crédito que ele tem na praça. Manda ele mostrar o melhor cartão de crédito dele. E se ele mostrar para você que ele tem o The One, que ele tem o Ducks, que ele tem o Autos, e que ele tem o A Eterna do Bradesco, eu faço uma live e falo, ó, realmente, eu estou errado. porque ele não tem. Ele vai te mostrar cartão do Banco Inter, cartão do... aqueles cartões fuleiro, é... Trig, cartão azul do Magazine Luiza, do Ponto Frio, Casas Bahia, é isso que vai mostrar para você. Ó, conseguiu crédito, não tem crédito, né? Manda mostrar os cartões poderosos que o score travado liberou. Você não vê um! Você não vê um fazer isso. Manda mostrar um Ducks que liberou com o score travado. Manda mostrar um Eterno com o score travado. Quem tem a bola de cristal e tem a mágica, faz milagre, né? Então, faz o milagre. Manda mostrar um cartão americano. Não é bom? Manda mostrar um cartão americano. O score não é bom? O score não foi destravado? Pede um cartão americano! Né? Mostra um cartão americano. Bonvoy, America Express The Platinum Car, Gold Card, Blue Cash, Everday, Hilton. Quer mais? Então, assim, gente, não tem milagre. Pare de bobeira! É só você trabalhar o seu CPF a favor de você. Se você não tem crédito na praça, você tem que trabalhar de alguma forma que gere para que o mercado te dê crédito. Pode ser, como eu acabei de falar, o seguro de carro, comprar uma loja, nessas lojas de departamento. Faz o crediário! Tem umas lojas que não é muito famosa que faz crediário aí? Você vai ser aprovado! Magazine Luiza, loja Schumann, lojas Fujioca, lojas Colombo, cara, vai em alguma dessas lojas, abre o crediário, trabalha o aprazo e mostra para o mercado que você é uma outra pessoa e não atrase. Você vai ver a sua score vai decolar, vai flutuar, vai voar. E aí você vai conseguir o que você quer. Só que isso, pessoal, não é do dia para a noite. vai levar tempo. Não é do dia para o outro, não é, acabou. Pessoal, antes, só para que você entenda, só para que você, antes de existir isso daqui, antes de existir isso daqui, existia Telex, Sedex, aquela máquina de escrever. E você sabe como que era dado o golpe naquela época? Aquela época era um livro negro com o nome de todos nós. E para aprovar você, eu olhava nome por nome do cadastro para achar você se você estava na lista negra. E nós marcamos com a caneta quem era você, caloteiro, golpista, bandido, ficou devendo dez meses, não pagou. Nós escrevíamos manualmente. e naquela época não existia score, só que existia golpe. E quando os malandros descobriam como era fácil dar golpe nessas lojas, cara, eles faziam mobília de casa um atrás do outro. Hoje, é a mesma coisa, só que tecnológico. O banco, o sistema hoje, ele é amarrado. Por isso que você viu aí cadastro positivo, Open Fine, Open Bank, os birôs que se uniram, aí você pega o ControCred, os CDLs locais, cara, cada um tem uma informação. Você pode ver esse score que eu mostrei para vocês, é o score do americano. Esse score aqui não tem nada a ver com o score brasileiro, só que quem mandou as informações minha para lá foi o Serasa. Então, vocês têm que entender essas coisas. Não é que eu estou defendendo banco nenhum, tanto que eu contei a minha história para vocês aqui. Se você não se apegar a alguma coisa que é fato verídico, que você fica atrás de bobeira, você vai ficar o tempo todo sonhando com coisa que um dia vai acontecer e não vai acontecer porque você não muda. De novo, eu contei para vocês, para mim, o meu score crescer, mostrar para o mercado quem eu era diferente, eu tive que fazer isso. Comprar uma calçadinha, eu dou um exemplo de uma calçadinha, foi tênis, foi chinelo, foi várias coisas. O Jean talvez vai lembrar disso. O Jean Farias, eu levei ele uma vez no Shopping Bourbon. Lá no Shopping Bourbon tem um supermercado chamado Bourbon Shopping. E eu fiz o crediário lá, falei, Jean, faz também. O Jean viu, eu fiz o crediário na frente dele. Me aprovou mil reais de limite. Eu tinha saído do meu SPC há pouquíssimos dias. Eu comecei a usar no mercado o cartão do supermercado. eu ia lá gastava 300 reais pagava em fatura. 300 reais pagava em fatura. Hoje o Zafari me deu 7 mil de limite no cartão do supermercado. Olha o meu score. Fui aprovado. Você pode ver todos esses cartões. The Platinum Car, Bonvoy, Blue Cash, Delta Sky, Smiles. Então assim, você trabalhando o seu CPF, o seu score, o mercado te reconhece. As lojas vão te reconhecer. Ah, Leandro, mas eu moro num lugar que ninguém vende a prazo. Então, gente, mas cada caso é um caso. Você não vai descobrir se você está num lugar que não tem crediário, não tem nada. Não tem o que fazer. A única chance sua ali é ir tentando pedir um cartão e naquelas lojas que aprovam fácil o cartão, por exemplo. Você pega o Magazine Luiz, está com mega promoção, você vai lá e o Magazine te aprova um crediário 3 mil reais, 4, você vai lá e compra. Ah, mas eu queria ganhar. Cara, mas para começar você tem um sofrimento. No começo não é fácil. No começo tem um pouquinho de sofrimento para conseguir as coisas. Depois você deslancha. ontem você não viu o Luiz contando a história dele? O Luiz quantos e quantos anos o Luiz ficou no saguão do aeroporto não sabia que existia uma sala VIP. O Luiz foi descobrir sala VIP agora dois anos com o nosso canal. Vocês não viram a live ontem? Então, olha que exemplo dele. Você pega esse exemplo do cara e traz para a nossa realidade hoje é a mesma coisa. o conhecimento quem busca somos nós. Eu estou dando para vocês as informações aqui que são verídicas. Se você falar com o Serasa, Boa Vista e Code eles vão falar o que eu estou falando. O score é comportamental. E aí você busca esse conhecimento. Ah, mas eu moro em uma cidade que não tem loja de uma casa Luiz. Não tem. Tudo bem. Mas alguma coisa você tem que fazer. dar um tempo para o sistema reconhecer que você é uma outra pessoa. Também pode. Ah, vou fazer um seguro de carro e vou fazer uma simulação. Ok, perfeito. Show. Você fez alguma coisa? A empresa vai consultar você. Só não dela consultar e saber que você está fazendo um seguro de carro já vai aumentar seu score. Faz um teste. Maravilha. Agora, aprender coisas boas não é ruim. aprender coisas boas você cresce. A sua mente ela abre para o novo. Você está me entendendo? E o que eu quis dizer para vocês em tudo o que eu falei para vocês aqui é para você buscar realmente aquilo que você acha interessante para você de uma forma correta que às vezes está tirando para todos os lados e não consegue acertar o que você quer. E aí A CIDADE NO BRASIL